Sim, sim, cara, vai, irmãozão meu mesmo, tamo junto. Vamos lá. Eles tinham uma banda, os três meninos, chamada MP Box, uma banda que tinha já 8 anos de estrada, né? O Diego resolveu me ligar, né, Diego? E aí a gente pensou, beleza, vamos fazer, então vamos bolar o nome novo. Aí a gente estava definido, o nome seria Pandora e tal, acabou sendo Pandora. Na verdade a nossa amizade é longa já. E no início da banda eles sempre comentam que a conversa que eu tive com eles, né, por telefone, foi crucial para eles darem sequência e hoje a banda ser o que é. A Pandora existe muito por causa desse cara, né? Porque eu liguei para o Xande, o Xande gostou da ideia, mas não sabia, daí o Xande resolveu ligar para um dos melhores amigos dele, que é o Nando. E aí o Nando encheu a cabeça dele e aí o que aconteceu? Resumindo, o Nando me convenceu de aceitar, porque era um desafio, eu estava há 21 anos no baile. Imagina a minha felicidade de estar do lado desses caras aqui, cara. Gratidão, gratidão. Obrigado, galera. Obrigado, galera.